Agora falando em aniversário, vamos falar de um ator que é corajoso, um ator internacional, Robert De Niro. Olha como ele fez, como é o nome do filme que ele fez, foi O Poderoso Chefão ou foi Al Patino? É um desses filmes aí, ele é muito, muito granfino, né? É de Hollywood. Ele pulou no mar de uma altura de quase 10 metros para comemorar o aniversário de 81 anos dele, você acredita? É o quê? O Poderoso Chefão, não foi? Olha aí, Túlio é uma enciclopédia, o dois foi? Foi Júnior ou foi Túlio? Foi Júnior, né? Júnior é cinéfalo, ele gosta de cinema, viu? Foi Túlio, então foi Túlio. Túlio é que é o cinéfalo. Gosta de filmes de cinema. O ator estava viajando com a filha e a assustou quando saltou do convés do iate. Bora só ver o menino, De Niro, não apronte essa que eu chego, eu fico com medo. Vai! Meu Deus, você é maluco! Você é tão louco! Oh meu Deus! Oh meu Deus, você é fico! Eu estou ok! Oh meu Deus, você é louco! Você é louco! Oh meu Deus! Um pouco! Quantos metros foi isso? 30. 30? 30, 60. Quase, quase, menina, mas não, olha, menina, ele não caiu muito bonito, De Niro, não faça isso, não invente fazer isso não. 10 metros, olha, ele caiu meio de banda. Eu quando estava prendendo a nada, eu caí de barrigada na piscina, eu sinto a dor dessa barrigada até hoje em dia. Ele caiu, ele deu uma, caiu de costada, né? Aqui, pegou a banda das costas, menino, De Niro, olha, olha, não foi, não faça isso mais não, viu, De Niro? Aí eu vou explicar, speak English to you aí em Hollywood, viu? Hum...